Aqui ele já está iniciando o primeiro teste, vai fazer a manutenção sozinho, sem fazer nenhum tipo de pergunta, qualquer dúvida eu estou presente ao lado para fazer a análise em conjunto com ele, por tratar-se de uma ótica de cliente, o professor vai seguir o passo a passo, mas ele está sozinho nesse momento como se ele estivesse sem ninguém do lado dele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto